Boa noite, pessoal. A gente está chegando aqui, então, no penúltimo dia da semana acadêmica. Hoje a gente está recebendo aqui o Igor. Para quem não conhece ainda, o Igor, ele trabalha com Web3 há algum tempo aí. Ele já estudou bastante sobre isso e ele veio hoje para nos explicar um pouquinho mais sobre o uso da blockchain na vida real. Então, para quem veio, uma boa palestra aí agora. E a gente vai... Qualquer coisa que tu precisar, Igor, daí tu só pede para o pessoal abrir o microfone que a gente vai tocando. Ok, ok. Eu acho até melhor. Eu deixei no final a unidade para perguntas e observações, mas eu acho que se a gente for parando mesmo, quando tiver dúvida no meio da apresentação, abre o microfone e pergunta e a gente conversa e vai tocando. Eu acho que é melhor fazer a música mais dinâmica do que esperar para tudo no final. Sim, sim. Então, valeu. Boa noite, pessoal. Eu sou o Igor, como o Camilo já apresentou, e eu trabalho com Web3 tem um ano. Tenho trabalhado desde o começo de 2021 com Web3, participei de vários projetos em várias blockchains e vários times. Criei algumas coleções de NFT, participei alguns projetos de música e de música com NFT, de finanças e mais contra. Então, eu vim aqui falar para vocês que as utilidades, os usos que a gente pode ter da tecnologia blockchain na nossa vida real. Além de ter, sei lá, NFT de macaco e coisas pixelizadas que a gente não enxerga um valor palpável, não tem um valor real, não tem um valor, sei lá, por que eu vou comprar isso? A gente vai falar por que eu vou comprar um computador, entendeu? Porque a gente dá uma utilidade para o computador. Mas os usos de NFT, os usos de blockchain não é só isso. Não é só para inflar a carteira de ninguém, não é só para deixar ninguém mais rico, nem mais pobre, nem para trocar valor inexistente, né? A gente tem utilidades reais, utilidades que hoje já impactam nossa vida no dia a dia e é sobre isso que eu vim falar aqui, né? Como funciona a blockchain fora do Metaverse. Primeiro, eu vim trazer para vocês aqui o que eu acho que nem todos sabem, o que é blockchain, né? O que essa tecnologia tem de novo, o que essa tecnologia traz de especial para a gente, né? Em comparado com o que a gente tem hoje na internet, porque a internet atual é. Então, a blockchain é um tipo de banco de dados, um banco de dados enorme e descentralizado. Isso significa que os dados que são contidos na blockchain, eles não são, eles não têm um controlador central, né? Eles não têm um dono, ninguém é dono da blockchain, ninguém é dono dos dados que estão lá. Eles são todos abertos, eles são todos públicos e todas as pessoas podem inserir e consultar dados lá. E é diferente de um, como o Facebook da vida, né? Que é um, uma base de dados muito grande, só que eu não tenho acesso, vocês não têm acesso a, a, ao que tem contido lá, né? Então, a blockchain é uma, uma tecnologia que ela veio para, para descentralizar a internet, né? Tirar o poder dos, do, de cinco ou seis grandes empresas que tem, né? Que são as FANG, que eles chamam, né? Que são as empresas que tem os dados de quase todo mundo e eles usam da forma que eles querem, vendem e fazem propaganda e tal. Então, a blockchain, ela veio para descentralizar, né? Os dados e, e tornar, tornar uma, uma coisa de todo mundo, né? Você é o dono dos seus dados. Então, esse é o objetivo da blockchain. Então, como ela funciona, né? A blockchain, como aqui no, no, no slide está, está, está ilustrado, é uma cadeia de blocos, né? A tradução do, da palavra blockchain é uma cadeia de blocos. Então, isso significa que vários blocos, eles são colocados em fila, né? E dentro desse, eles são colocados em fila de uma forma que eles são inalteráveis, né? Quando você, quando você vai usar blockchain, você faz uma translação na, em um bloco, um bloco de dados, né? Ele tem um bloco que contém vários dados e lá você faz uma translação para inserir os dados que você quer, né? Por exemplo, eu posso mandar uma mensagem para o Camilo via blockchain, né? Aí eu boto lá, olá Camilo, né? Aí eu vou pagar a translação para os validadores, que a gente chama de nós, né? São os nós, são os computadores, as máquinas que compõem a blockchain, elas vão pegar aqueles dados e eles vão encriptar e validar e falar, ok, esses dados estão nesse bloco e eles estão consistentes e mandam para o bloco, mandam para a blockchain. No momento que eles mandam para a blockchain, que eles inserem esse nó aqui, suponho, esse bloco aqui, que tem meu olá Camilo, eles inserem no, na cadeia de bloco, esse bloco, ele é inalterado. Eu não posso, eu não posso alterar o que tem lá dentro, eu não posso inserir nada mais lá dentro. Ele é, ele é atômico, né? É uma coisa atômica, ele não pode ser quebrado, ele não pode ser alterado de forma alguma. E para garantir que isso não vai ser alterado, o que ele faz? Ele encripta esse bloco baseado nesse, nesse e nesse, que estão ligados nele. Então, ele tem esse bloco aqui, ele tem duas encriptações, a encriptação dele e a encriptação desse. E esse aqui, ele tem duas, a dele e a dele, 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 e a dele. Então, os blocos, eles se interligam e eles se protegem uns aos outros. E quando eles fazem essa conexão entre eles, todos os nós da rede, que são as máquinas, os computadores, eles recebem uma cópia desse novo bloco. Então, todos os blocos, eles estão em todos os computadores da rede. Então, supomos que uma blockchain, ela tem 100 mil nós, ela tem 100 mil cópias daqueles dados. E para um dado ser alterado, para um dado ser validado, 50% mais um tem que aprovar. Então, a blockchain é uma coisa não impossível, claro, nada é impossível de ser fraudado, ou hackeado, ou invadido, mas é uma coisa quase improvável, porque numa blockchain de 100 mil validadores, 100 mil blocos, eu tenho que, eu tenho que fraudar 50 mil e um blocos para que minha validação seja, minha transação fraudulenta seja aprovada como verdadeira. Então, a gente tem essa segurança na blockchain, a gente tem essa camada de segurança que é a descentralização, né? Que é tornar tudo descentralizado e a gente torna isso, sei lá, milhões de vezes mais confiável do que a comparação com a base de dados do Facebook, por exemplo, onde o CEO ou uma pessoa do WhatsApp pode ir lá e, sei lá, mudar minha data de nascimento que está lá, dia 15 de fevereiro para 15 de março. E aí, eu não vou poder fazer nada e eles mudaram e é isso, entendeu? Eles podem mudar, sei lá, o valor que eu tenho para receber do Facebook Ads lá, digamos, né? Se eu trabalhasse com isso, eles podem mudar lá e eu não vou poder fazer nada, porque os dados são deles, os dados não são meus. Na blockchain, não. Na blockchain, você insere os seus dados, qualquer tipo de dado que seja, e aí você tem um controle de quando aquilo foi inserido. A consulta é pública, né? Todo mundo pode consultar os dados e tal. Claro que eles vão estar encriptados, mas você pode consultar. E você, sendo dono, você pode decriptar e provar que aqueles são seus dados, né? Então, qualquer pessoa que acessar meu Olá Camilo, ele não vai ver o Olá Camilo, só eu e o Camilo, né? Mas é público, tá lá. Você pode conferir que foi enviada uma mensagem às 20 horas do dia 27. né? E eu posso, aí eu vou lá e abro a mensagem e falo aqui, é Olá Camilo, eu como dono, né? Então, a blockchain, ela tem esse, essa estrutura, né? É uma estrutura que permite muitas coisas, muitas coisas sejam feitas, que a gente não pode fazer hoje com web normal, né? Até porque, por causa da volatilidade que a gente tem, tipo, eu não vou colocar dados importantes de... Coloca, né? A gente coloca, mas não é recomendado que a gente coloque dados importantes de clientes nossos em banco de dados que são controlados por terceiros, né? Por exemplo, eu vou colocar dados de recebimento de pagamentos de um cliente meu na Amazon. E aí, sei lá, o pessoal da Amazon, eles podem, eles têm acesso, é tipo, os dados não são meus, não são meus nem do meu cliente, né? São da Amazon. Então, eu só tô usando aquilo lá. Então, acaba que na blockchain, na tecnologia da blockchain, a gente tem essa liberdade toda e a gente tem essa estrutura toda onde a gente pode cuidar da nossa própria, da nossa própria, da nossa própria, da nossa própria rede, né? Eu posso cuidar dos meus usuários, posso cuidar de mim, dos meus amigos, tudo na blockchain. Então, essa é a tecnologia blockchain, né? E ela permite que a gente tenha tudo que a gente vai falar sobre aqui hoje, né? Todas as inovações tecnológicas que a gente tem aqui e façam elas e torne melhor o que já existe, né? Uma das coisas que veio na blockchain, eu acho que todo mundo, eu não sei todo mundo, mas muita gente aqui eu acho que já deve ter ouvido essa palavra, pelo menos no Instagram ou no YouTube. Muita gente vendendo o curso pra falar disso hoje e dizer que você vai, sei lá, fazer 100 mil vezes mais dinheiro investindo no metaverso hoje e todo aquele discurso, né? Que a gente conhece já de quem quer vender um conteúdo ali. Então, acaba que tá sendo um assunto meio enjoado, digamos assim. Mas é um conceito bem importante, só que as pessoas estão banalizando ele, né? Estão se tornando uma coisa mais comercial do que deveria ser, né? Tá sendo mais uma forma de ganhar dinheiro rápido ali de pessoas que, sei lá, só vê no YouTube ou só vê alguma coisa e já vai fazer um curso, já vai fazer um blog pra ganhar dinheiro sobre aquilo. Então, muitas pessoas hoje estão com a imagem meio errada do que é NFT, do que é metaverso por causa disso. Só que eles têm uma utilidade bem maior do que a gente vê, né? Que a gente vê na internet, o que a gente tá vendo no geral da internet, né? O metaverso, ele é um conceito, mesmo que ele tenha estourado hoje, né? Nesse ano passado aqui, ele é um conceito novo. Não, um conceito antigo já, relativamente antigo. Ele foi concebido em 1992 por um desenvolvedor. E o objetivo dele é ser uma replicação da nossa realidade, né? Por meio de recursos virtuais. Então, como na imagem tem aqui, a gente tem óculos de realidade virtual, a gente tem aparelho de realidade aumentada, né? Onde a gente pode interagir com um universo que não é o real, não é físico, né? Então, como no ano passado, o Marcos Zuckerberg lançou a empresa, o rebranding do Facebook, né? Como meta, pra trabalhar mais com metaverso, já com ferramentas e produtos pro metaverso, né? Ele fez uma demonstração lá dele com um personagem que representava ele no metaverso. Então, é uma realidade alternativa à nossa, né? Só que virtual, né? Então, a gente tem esse conceito, ele já é bem antigo mesmo. Só que ele tá se popularizando mais hoje porque a gente tem as NFTs, né? A gente tem... O uso das NFTs hoje tá sendo pra personagens e pra, sei lá, coleções onde você adota um personagem dentro daquela coleção, tipo os Bored Japs, né? Ou aqueles macacos, que é a NFT de macacos que o pessoal fala, mesmo se for ser a mais famosa que tem, né? Então, com aquilo, você pode fazer coisas em cima, em cima, né? Como foi na Adidas, lançou roupas pro Bored Japs. Então, tipo, você tem o personagem lá no metaverso, você já tem roupas. E a tecnologia das NFTs, né? Ela permite que você... Que você tenha propriedade, né? Antes, vamos supor, num banco... Poderia fazer, né? Poderia fazer num banco de dados centralizado, tipo, ah, o Igor é o dono daquela foto de macaco, né? Só que, sei lá, se o cara, ele tem o poder de mudar aquilo, eu não sou o dono, ele tá dizendo que eu sou o dono, né? Na blockchain, não. Como você, na blockchain, você comprou aquela foto, tá lá registrado que você comprou, tá registrado que você é seu. E ninguém pode alterar aquilo. Então, aquilo é seu, de verdade, né? Não a foto em si, mas o token, né? A gente vai falar sobre isso no decorrer, né? Não a foto em si, né? Mas o token é, tipo, o ingresso é seu, né? O cupom é seu. Então, a gente tem isso, né? A gente tem essa possibilidade maior no metaverso, no GNST, no metaverso. Por isso, esse ponto de metaverso, ele se popularizou hoje. O metaverso, o objetivo dele hoje, né? Das grandes empresas que estão trabalhando com ele e de pequenos desenvolvedores também, é tornar ele uma ferramenta de interação com as redes sociais, né? A Microsoft, ela já tá fazendo ferramentas de reuniões, né? No Microsoft Team, no metaverso. Então, você coloca o óculos de realidade virtual e você já participa da reunião com o seu time com o seu software, seus óculos, né? Não precisa falar fisicamente. E mais produtos, assim, vão sendo lançados, né? Já tem jogos de realidade virtual e tudo mais. Então, esse é o metaverso. Aí, o que torna o metaverso possível, né? A interação do metaverso hoje, do jeito que é, o que torna possível, né? São as NFTs, né? É o conceito da NFTs, que faz com que você tenha um... Você tenha propriedade sobre o que está dentro do metaverso, né? Então, se eu tenho essa NFTs aqui, ela tá na minha... No meu endereço, ela tá na minha carteira, ela é minha. Você pode dizer que ela é sua, você pode fazer o que você quiser, tirar um print e usar onde quiser. Mas no metaverso, ela é minha. Você não vai poder usar, porque ela é minha lá, entendeu? Então, tem esse uso da NFT nessa parada de metaverso, né? E aí, a NFT, ela, ultimamente, na internet e em todos os lugares, muita gente vem falando sobre isso, né? Porque virou uma coisa polêmica, onde ninguém sabe exatamente o que é e muitas pessoas pensam que sabem o que é, né? Então, ela vê uma imagem e pensa que essa imagem aqui, no caso, é a NFT e dizem que, ah, qualquer um pode tirar print desse NFT, papapá, 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 papapá. E, tipo, qualquer um pode ter, qualquer um pode tirar print, qualquer um pode desenhar um igual, pode fazer um igual. Mas não é bem isso que a NFT é, né? A NFT é um tipo diferente de criptomoeda. É um token, né? Que a gente chama de não fungível. Isso significa que ele não pode ser trocado por outro de igual valor, porque ele não tem um valor igual. Cada um é individual. Tipo, pessoas. Uma pessoa, ela pode ter a mesma idade, o mesmo nome, a mesma aparência, a mesma escolaridade, a mesma nacionalidade de outra. Mas são duas pessoas diferentes. Elas não têm equivalência, elas não são criptomoedas comuns, né? São um tipo diferente. Então, se você tem uma NFT da família Bored App, digamos assim, né? Que é a coleção. Se você tem outra da coleção Bored App, você tem duas NFTs diferentes. Essa aqui pode valer 50, essa aqui pode valer 100. Essa aqui pode valer 1, essa aqui pode valer 50, entendeu? Então, elas têm valores diferentes, né? Elas têm valores diferentes. E isso torna cada uma delas individual, né? Então, a NFC, ela é como se fosse o comprovante. Ela é como se fosse um cupom. E essas imagens que a gente vê nas NFTs, elas são só a capa do cupom, né? Elas são só... Até eu vi o Marco Worms falando sobre isso nesses dias. Então, essa frase que ele falou é uma forma bem fácil de explicar, né? O que são as NFTs. E aí, o valor em si dessa NFT, ele não tá nessa imagem. A imagem é só a capa. O valor dessa coleção aqui, no caso, né? Tá num clube de arte, né? Eles são um clube de arte. Então, quando você tem essa NFT, você tá habilitado a entrar naquele clube de arte. Então, esse foi o valor que as pessoas agregaram a essa coleção, né? Por isso que tá caro. Porque, tipo, pessoas como o Neymar, Stephen Curry, muitas pessoas famosas compraram o Eminem. Compraram desse. Então, qual é o preço de você estar no mesmo clube de arte do que o Neymar? Você pagaria, sei lá, um milhão pra estar num clube de arte do Neymar? Uma pessoa vê e fala. Eu pago um milhão pra estar num clube de arte do Neymar Time, entendeu? Então, ele compra. Então, no final, ele não tá comprando a foto do macaco. Ele tá comprando o valor agregado naquele cupom. Então, cuja capa do cupom é a foto do macaco. Então, esse é o conceito de NFT, né? Esse é o conceito por trás de toda essa conversa que o pessoal fala. Ah, tá vendendo uma foto, tá vendendo não sei o quê. As pessoas, na verdade, não estão vendendo e não estão comprando fotos. Elas estão comprando o status. Elas estão comprando o acesso a outra pessoa. Elas estão comprando o acesso a um lugar. Ou estão comprando lucros, né? Tem coleções que compartilham lucros. Por exemplo, quando você compra uma, você tem um sobre mil, né? Se aquela coleção tem mil itens, você tem um sobre mil de todo o lucro daquilo lá. Então, você é meio que sócio daquilo lá. Então, é ter vários casos pra NFT, né? No final, a gente vê uma coisa só. A gente vê uma imagem. Mas, por trás, a tecnologia, por trás daquilo tudo, ela é um pouco mais complexa. Ela tem um pouco mais de valor do que só a imagem, né? Então, isso é sobre NFT. Aí, tirando essa parte de coisas novas, né? De novidades e coisas que a gente nunca tinha visto antes, né? A gente começou a ouvir falar mais em 2020, 2021. Então, metaverse e NFTs. A gente tem a blockchain, a tecnologia da blockchain por trás do que já existe, tornando aquilo melhor, né? Então, a gente tem várias áreas de serviço e produtos sendo renovadas usando blockchain e se tornando mais seguras e mais eficientes e mais baratas pros clientes, né? Que são a medicina, a logística, sustentabilidade, finanças, eventos, músicas, as plásticas e governança, né? São vários casos de uso que a gente tem, né? Tem muito mais áreas aqui. Essas foram as principais que eu lembrei. As principais que a gente vai conversar um pouco sobre aqui, né? E são, pelo menos, as que têm mais participação da blockchain ativamente hoje, né? Então, uma coisa que a gente viu bastante também de 2020 pra cá foi as finanças descentralizadas, né? E são chamadas também de DeFi, da Decentralized Finance em inglês, né? Então, elas são as finanças descentralizadas. Elas consistem em operações financeiras sem um intermediário central. Ou seja, eu posso enviar dinheiro pro Camilo diretamente, sem precisar estar no banco, sem precisar estar em uma conta bancária ou uma conta em qualquer instituição central, né? Porque você não tá mandando o dinheiro pra pessoa. Você tá mandando dinheiro pra instituição e a instituição fala que a pessoa pode gastar aquele dinheiro, né? Então, com o blockchain, a gente quebra essa parte central da instituição e manda diretamente com as transações do blockchain, né? Como ela é confiável, como ela é atômica e sólida e tudo mais, eu posso mandar dinheiro, eu posso mandar transferir um valor real por essa tecnologia que eu tenho certeza que ela vai chegar lá, entendeu? Então, quando a gente manda por blockchain, a gente quebra a figura do centralizador, né? Da instituição, que seria um banco ou um governo. E aí, a gente tem essas finanças descentralizadas. E aí, a gente tem esse conceito de finanças descentralizadas não só com envio e recebimento de dinheiro. A gente já consegue fazer empréstimos, a gente já consegue fazer investimentos tipo poupança, né? Tem criptomoedas que elas são estáveis, né? Chamam de stablecoin, que são baseadas no preço do dólar, né? Então, você compra uma, ela sempre vai ser um dólar. Ela não vai ter aquela volatilidade que o Bitcoin tem, por exemplo, de hoje. Pode estar, sei lá, 100 mil dólares. Amanhã pode estar 50 dólares, né? Dependendo do humor do mercado e tal. Então, essas moedas são estáveis, elas não têm essa volatilidade, né? Elas não têm essa dependência de humor de pessoas e tal. Elas sempre vão valer um dólar. Então, você pode comprar aquela moeda lá e você faz um investimento, né? Que a gente chama de stake, né? Que é uma forma de investimento em blockchain. E você deixa lá e ela rende, sei lá, 12%, 15%, 20% ao ano, né? Dependendo do protocolo onde você coloca, né? Então, isso é muito mais do que a gente ganha hoje, por exemplo, numa poupança de banco normal, né? Então, é uma coisa que tem futuro. Ela já está, há alguns anos, já, tipo, acontecendo e amadurecendo, né? As pessoas sempre estão criando produtos mais, um pouco mais consistentes, né? Para que possa se popularizar mais. Desculpa. Porque pouca gente ainda usa hoje, né? Pouca gente hoje usa a financeira centralizada. Então, é um caso de uso da blockchain onde a gente pode ter um boom em breve, né? Tipo, para a população geral. E já é uma coisa bem boa. Recomendo quem gosta de investir, né? Quem tem investimento principalmente em bolsa de valores. A gente vê que não está tão bom assim, né? Não está rendendo muito. E poupança também não está rendendo muito, principalmente para quem mora aqui no Brasil. Então, finanças descentralizadas, elas não dependem de humor de governo. Não depende de humor de mercado. Então, você pode investir em um investimento seguro ainda, né? Onde você ganha mais do que você ganharia investindo na poupança do seu banco, né? Então, e além disso, você pode fazer empréstimo. Você pode fazer qualquer tipo de... Quase todos os tipos de... De operações que você faz nas finanças normais, né? Que a gente tem hoje. Então, essas são as finanças descentralizadas. Eu trouxe alguns dados dos protocolos de finanças descentralizadas. Que a gente tem hoje, né? Eu peguei os 900 maiores protocolos, né? Que são os que têm 100 mil dólares ou mais de valor alocado lá, né? E eles têm juntos 191,2 bilhões de dólares alocados, né? Então, é um valor bem alto até, né? É um valor bem... Bem notável. 191 bilhões de dólares, quase uns bilhões. Em apenas 900 protocolos, né? Que são os mais populares, assim. Que têm mais coisas. Então, realmente é uma área que tem bastante potencial. E de janeiro de 2021 até hoje, né? No último ano. Em janeiro de 2021, tinha 44 bilhões alocados nos protocolos, né? Nos 90, 900 protocolos. E hoje, tem 434% a mais, né? São 191 bilhões. Então, é uma coisa que, estatisticamente, né? Pode crescer muito. Não crescer tanto, assim, de ano em ano. Mas continuar crescendo de pouco em pouco, né? Porque uma hora não vai ter 434% para entrar, né? Porque se for entrar 434% todo ano, vai, sei lá, agrar uma coisa enorme. Mas sempre vai crescendo, sempre vai ter mais gente trabalhando e investindo e fazendo coisas nisso, né? Deixa eu ver aqui no chat. O Rafael Jacques falou. Uma pena é que já tenha tanto investidor institucional investindo na Cripto. Acabou criando uma correlação muito forte com o mercado. Mas, pelo menos, a liberdade está garantida. Sim, então, mano. É inevitável, né? Que isso aconteça. Qualquer empresa, qualquer gente muito rica, assim, uma hora, quando vê, sei lá, que uma coisa é boa, ele vai se virar para aquilo e querer tomar para ele, né? Querer, sei lá, tomar de conta, né? E aí a gente tem meio que um desbalanceamento, né? E, sei lá, eu sou um pessoa normal, né? Eu invisto dinheiro normal, digamos assim. Sei lá, pouco dinheiro. Mas tem uma empresa que é bilionária. Ele investe, sei lá, 10 milhões, para ele não é nada. E aí os 10 milhões entram lá. E quando ele tira os 10 milhões dele, aí cai o valor, né? Do investimento. E quando qualquer tipo de investimento, quando você tem, sei lá, um monte de dinheiro lá, ele está valendo muito. Quando você tira, né? É independente da blockchain ou não. Num banco também pode ser assim, né? Então, essas empresas grandes e pessoas bastante ricas, quando elas entram, aí é complicado, porque até porque não tem como excluir, né? Que a blockchain é uma parada meio, meio não, totalmente anônima, né? Lá ninguém sabe que eu sou o Igor Lourenço, o CPF, tal, 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 os dados do gasto mental, tal, tal. Lá para eles eu sou o 0x4285AB, entendeu? Então tem esse anonimato, né? E aí isso acaba que é inevitável mesmo, mano. Qualquer pessoa rica que ela souber que tem uma coisa ali dando mais dinheiro, ele vai colocar um monte de dinheiro para ganhar mais um monte de dinheiro, né? E igual você falou aí, pelo menos a liberdade está garantida, né? Pelo menos a gente tem essa chance, né? Ainda de, tipo, de ir lá e conseguir investir e ganhar e tal. Então, DeFi é uma parada bem massa para a gente estar olhando. É um caso de hoje bem da hora da blockchain, uma coisa que já está mudando bastante vidas, né? E vai continuar mudando. Eu acho que por um tempo ainda, né? Até a gente achar uma tecnologia melhor. E mesmo se achar DeFi e essas coisas de finanças, assim, elas ajudam bastante gente, né? A gente e tal. Pessoas que não, sei lá, não têm dinheiro para, sei lá, se você investir 100 reais, você vai ganhar 105 no final do ano. E se você investir 100 reais em DeFi, você vai ganhar, sei lá, 200 no final do ano. Melhor você investir em DeFi, né? Então, a tendência, né? De acordo com que a gente melhore como funciona as finanças descentralizadas, é que a gente seja mais popular, né? E aí, como consequência, a gente tem mais ganho, né? Mais popularizando e no final, espero que um dia se torne a coisa mais popular, que é uma poupança de banco, por exemplo. Porque o próximo caso de uso que eu gostei de DeFi, né? Que eu sempre estou lendo sobre DeFi, de blockchain, né? Sempre eu estou lendo sobre como funciona a blockchain e tal. E quem está usando, né? Sempre com curiosidade, desde quando eu comecei a estudar, com todas as coisas, assim, né? Que tipo de empresas, que tipo de pessoas usam isso, né? Sei lá, até para eu construir o meu produto em cima, ou procurar trabalhar em alguma área relacionada, né? Eu gosto de ver quem está usando. E um dos casos massos que eu achei foi de medicina, né? Que são duas empresas, são empresas, né? Que trabalham com blockchain na área de medicina. Elas fazem principalmente os trabalhos de compartilhar e manter dados de pesquisa, né? Compartilhar e fazer a manutenção de dados de pesquisa. São coisas que podem ser perdidas, sei lá, no banco de dados centralizado, de uma universidade, por exemplo, ou de uma empresa, né? Elas podem ser perdidas, elas podem ser, como falar, violadas, né? Até porque a gente sabe que o investimento para a área de pesquisa não é tão bom. Então, não tem como você gastar um dinheirão com uma estrutura de dados robusta e segura para caramba, né? Para guardar essas áreas de pesquisa centralizadas. Raramente tem como fazer isso, né? Mas o blockchain, como é uma coisa pública e mais barata, a gente acaba tendo uma possibilidade, né? De deixar os dados lá e até tornar isso aberto, né? Porque quem pesquisa, quem faz pesquisa, hora ou outra quer que a pessoa seja divulgada, né? Principalmente na área de medicina, onde qualquer descoberta é importante para milhares de pessoas, né? Então, a gente tem esse caso de uso na medicina. E tem o caso de uso de uma... Vou passar logo aqui. Que é essa empresa chamada Pachy Entry, né? Eles têm a ideia de trazer os seus dados de saúde para o seu poder, né? As suas vacinas que você tomou, os seus tratamentos que você já fez, doenças que você tem ou que pode ter, tipo sanguíneo e tudo isso estão no seu poder, né? São seus. Então, se você, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, né? E aqui o governo do Brasil sabe todo... Do Tocantins, vamos dizer assim, né? Aqui do Tocantins, para não ir muito longe. Eles sabem meu tipo sanguíneo, eles sabem meu... Sei lá, o que eu... Se eu fui no médico semana passada ou não, se eu arranquei o dente A, B ou C, ou quantas vacinas eu tomei já e tudo mais, né? Porque talvez, quando eu viajo para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, o hospital de lá, ele não tem isso, né? Talvez seja um dado que o... Mesmo que seja do SUS, né? Ele está colocado, ele está alocado no estado do Tocantins. Então, seja mais difícil ou seja mais complicado para que quando eu chegue lá, sei lá, eu sofri um acidente. E aí? Como que eles vão saber meu tipo sanguíneo para trocar, para fazer o tratamento lá na hora? Como eles vão fazer isso? E aí, sei lá, se eu for lá para os Estados Unidos, como eles vão saber isso, né? É uma solução... É tipo um problema maior ainda, né? Porque lá ele realmente não tem como saber isso, porque os dados são nacionais aqui. E essa empresa aqui, essa Fast Entering, eles têm a ideia de tornar esses dados na sua posse, né? Então, eu coloco lá no meu... O registro lá, na blockchain deles, que, sei lá, eu sou o Igor Lourenço, sangue apositivo e meu histórico de saúde. Então, mesmo eu estando aqui no Brasil, ou estando na China, ou estando nos Estados Unidos, ou estando, sei lá, em qualquer lugar do mundo, esses são meus dados, né? Então, como é uma coisa descentralizada, independente de governo, lá eles também vão ter acesso a essa plataforma, né? Como ela está em blockchain, é uma plataforma pública internacional. E lá eu posso mostrar para eles os meus dados, né? Eu posso ter esse... essa compartilhamento de dados internacionalmente, né? Independente de se eu sou do Brasil, se eu sou da, sei lá, do Chile, da Argentina, de qualquer lugar. Esses dados, eles são meus, e eu posso compartilhar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Então, esse é um caso de uso bem massa da blockchain, que eu achei. Eu não sei realmente em que fase eles estão. Quem quiser pesquisar depois a... essa empresa aqui, para ver como é lá, o site deles é bem massa, está explicando bastante coisa sobre o que eles fazem, o que eles pretendem fazer, né? E essa segunda empresa é a Burst IQ, que é a empresa que faz esse caso de uso de pesquisa, né? Ele faz o compartilhamento de pesquisa, eles têm, eu acho que eles têm uma blockchain mesmo, onde você registra sua pesquisa lá, e seus dados de pesquisa, e você acha parceiros, né? Pessoas que também têm interesse naquele conteúdo lá, e vocês ficam com ideias, e acabam que fazem tudo por lá, né? Então, a plataforma é um caso de uso bem massa, da medicina. O terceiro caso de uso é o que a gente, pelo menos eu estou usando bastante também já, é o de governança, né? Com as blockchains, a gente trouxe o conceito de DAO, né? São organizações autônomas descentralizadas, né? Do inglês fica DAO, a sigla. Então, essas organizações são como aqui na imagem, né? A organização, ela não tem um presidente que vai mandar em tudo, ela não tem um board de membros, e, sei lá, são 10 pessoas que dizem para onde a empresa vai, para onde a empresa não vai. Então, essas organizações são todas as pessoas que acreditam naquele produto, né? Elas compram tokens, criptomoedas, né? Elas compram criptomoedas daquele, daquele referente daquela empresa, né? E eles aprovam por votações, né? Então, sei lá, digamos que a empresa X, ela tem mil tokens, né? Então, as mil pessoas que têm os mil tokens, elas vão votar e 501 aprovam-se, sei lá, vamos dizer, adicionar feature de login com Google, digamos assim. Aí vai para a votação e as pessoas votam se vai adicionar ou não. Aí, aquilo todo aí descentralizado, não tem um CEO, não tem ninguém que faz isso, né? As próprias pessoas fazem essas, as features fazem o que a votação mandou ou não fazerem. Então, no critério de governança, né? No critério de comandar alguma coisa, né? Empresas e tudo mais, é uma forma eficiente de se fazer, né? Pode não ser aberto para todo mundo, igual eu estou falando aqui, mas sei lá, entre 10 e 20 pessoas, sim, deve fazer uma reunião de economia com blockchain. Tipo, com pouca gente ali, né? Você atribui a cada residente ali uma quantidade de voto, né? Por exemplo, cada pessoa vai ter um voto. E aí, no final, ela vai lá e vota e... Vota e aprova ou não, né? Uma proposta lá. Então, inclusive nas blockchains, já tem ferramentas nativas para isso, das próprias... Dos próprios times, né? Que criaram as blockchains. É tudo aberto, mas o time que criou, eles criaram as ferramentas nativas já lá para controlar votações, né? Cria propostas e distribui o... Distribui a autoridade das pessoas lá, né? Autoridade são, no caso, quantidade de votos. E aí você faz um... Você faz um... Uma votação, né? Tudo isso já pode ser controlado lá. É bem massa. É um outro caso de uso bem da hora de ver, tá? E por meio da blockchain aqui, a gente faz todas as coisas da empresa, né? A empresa, ela realmente... É uma parada que para mim, no começo, foi bem difícil de conceber, né? Tipo, mano, a empresa não tem presente, a empresa não tem, sei lá, um chefe de nada. Todo mundo faz o que quer. É, todo mundo faz o que quer, né? Então, pagamento, tudo eles fazem lá. Tem até essa empresa aqui. A Yearn Finance, né? Eles são uma empresa que eles realmente, eles são totalmente, eles funcionam totalmente assim, né? Não tem nenhuma figura de autoridade lá. Inclusive, eu já até fiz algumas features... Eu até fiz, não. Eu até estou fazendo teste para fazer features para lá, né? Eu queria fazer que eu fiz features lá no MS, em MS, ou seja, coisa. Já até fiz teste, né? Para entrar para lá, para a Yearn. Mas, tipo, é uma parada que não tem entrevista de emprego nem com o chefe, nem com o técnico, nem nada. Você bota o seu currículo lá e aí eles te disponibilizam uma lista de tarefas e você pega uma tarefa aleatória, faz. E no final do mês, eles veem quais tarefas você fez e te pagam de acordo com o filho, né? Então, é uma coisa bem... É uma coisa bem dinâmica, assim, né? Tipo, eu nunca falei com o chefe daí, eu vou fazer uma testa lá. Enfim, você vai fazer uma testa lá e você vai ganhar, você vai receber justamente por aquilo, né? E é isso. É, tipo, tudo aberto e é tudo descentralizado mesmo. Não tem ninguém mandando, ninguém mesmo mandando. E a outra que eu acho bem massa, a Yearn é uma parada de DeFi, né? É um protocolo de DeFi. Eu expliquei lá. Nela você faz empréstimos e investimentos e tudo mais. Essa empresa aqui. E aqui do lado a gente tem a NS, que é outra DAO também, outra empresa descentralizada. E eles têm um produto muito massa, que eu acho que é o produto que eu acho mais massa do ecossistema blockchain, que são domínios, né? domínios de endereço mesmo, em blockchain. Então, se o seu endereço lá é 0xabc42829A, o meu, por exemplo, é igorlourenso.eth, né? Então, domínio de... Somente domínio. Então, você pode mandar qualquer coisa para o meu endereço, né? Para esse endereço que eu tenho. Em vez de você decorar o 0xabc4a, você decora o igorlourenso.eth, então é mais amigável, né? E, além disso, tem várias features, tem várias coisas que você pode construir em cima, só que isso é um dos casos de uso. E esses domínios, eles são NFTs. Eles são comprovantes no NAR. Eles são, tipo, um token NAR. Então, você não pode dar um botão direito e salvar como no meu domínio, porque ele é meu domínio, né? E ele é NFT e está na minha carteira. Então, tipo, é um dos casos de uso de NFTs que a gente tem. E a gente pode ver que já é diferente de imagem, né? Não tem nenhuma imagem relacionada. Ele tem um domínio e esse domínio não pode ser copiado. Ele sempre vai ser meu, a não ser que eu transfira para alguém e venda, né? Então, é um caso de uso de NFT, é um caso de uso de DAO e essa empresa aqui é bem massa. Depois, quem quiser ver, quem tiver mais curiosidade sobre isso, procura ENF Domain. Essa logozinha aqui é bem da hora. Bem da hora. É uma empresa bem massa mesmo, assim. No ecossistema de blockchain, né? Para falar do que a gente tem de possibilidade de blockchain, eles aplicam muitas coisas que a gente tem em blockchain. E é isso. Outra coisa, o quarto, acho que é o último que eu vou detalhar muito mesmo, assim, sobre como é, né? É o de sustentabilidade, né? A gente sabe que tem uma conversa, uma conversa bem longa sobre blockchain sustentabilidade, né? Que o pessoal fala, às vezes com razão, que blockchain é... prejudica o meio ambiente e tudo mais. Então, as empresas, na área de sustentabilidade, eu conheço as empresas também que têm um trabalho muito legal, que eu acho muito massa. E elas têm formas de trabalhar isso, né? Elas compensam pessoas por seguirem as recomendações que ajudam a natureza, né? E tem outras que auxiliam e mapeiam e, tipo, auxiliam a preservação ambiental e mapeiam dados para ajudar e, sei lá, fazem qualquer tipo de tracking de dados, né? De registros que possam ajudar na preservação ambiental, né? Então, tem casos de uso bastante da hora com sustentabilidade. Além de outro que eu não citei aqui, que são blockchains que fazem isso, elas pegam um blockchain que consome muita energia e elas fazem um trabalho em cima daquilo e elas fazem uma mesma cópia que consome menos energia. Então, elas estão sendo mais sustentáveis, né? E elas se tornam mais rápidas e mais baratas. Isso a gente chama de sidechains, né? Que são blockchains do lado da outra, né? São copias da outra e elas têm a mesma segurança, a mesma utilidade, a mesma coisa e elas são mais baratas e elas têm algoritmos que se tornam aquilo mais barato, mais simples e mais sustentável, né? torna até, sei lá, 100, 200 vezes mais sustentável do que a blockchain principal, digamos assim, né? Aqui, a ONS, a ONS, ele funciona em cima da blockchain Ethereum, que é a blockchain mais popular, digamos assim, e ela consome bastante energia mesmo. Ela é uma das blockchains que mais consome energia porque o algoritmo de aprovação dela, né? Dos blocos é pesado. E a EARN, não. A EARN, ela funciona em cima de uma blockchain já sustentável e tal, que tem um mais rápido e mais barato e consome menos energia e tudo mais. Então, é uma solução também que eu acho que entra na sustentabilidade, né? E que é bastante da hora de ver outros blockchains, porque tem blockchains mais conhecidos e tem blockchains que acontece. E aí tem blockchains que são menos, menos, tem menos danos, né? Ao meio ambiente. Então, eu acho que também que entra na sustentabilidade. As duas que eu separei para falar aqui foram a Bitgreen. A Bitgreen, ela é uma empresa que ela é tipo uma DAO, né? Que eu falei lá. Ela tem, ela te distribui os tokens de autoridade da DAO, né? Que são criptomoedas. Esses tokens, eles têm valores, tá? O da ANS, por exemplo, que é um dos que eu tenho, né? Eles têm, eles têm um valor de, sei lá, acho que agora está perto de 30, 40 dólares ali cada token, né? Então, então, você tem valor dentro daquilo lá, né? Como você recebe aquele token lá por trabalhar na DAO, tem valor, né? Como se vocês falarem aquele token lá. Então, é isso. Aqui, essa Bitgreen, ela distribui tokens, né? Ela distribui criptomoedas para quem dirige de forma que não polua o meio ambiente, né? Para quem dirige de uma forma mais, de uma forma mais sustentável, digamos assim, né? Tem que manter o carro mais de uma forma que polui menos, tudo mais. Então, a Bitgreen, ela faz esse trabalho e tem a Green Flat, que é a plataforma verde. Ela é brasileira, essa empresa tem, inclusive, tá? Essa aqui é a única empresa brasileira que eu achei do ramo. Quem quiser ver depois, dá uma olhada lá, a Green Flat. Ela pega lixos de restaurante e recicla. Ela faz uma reutilização, né, dos lixos de restaurante de uma forma que eles não vão para um para um lugar que eles sejam tratados de forma, de uma forma que venha a prejudicar, né? Que venha a prejudicar a natureza. Então, eles fazem isso e eles usam um blockchain para fazer o tracking das cargas, né? Fazer o trabalho de logística, que é até um dos usos da blockchain também, né? Pegar uma carga e rastrear ela, fazer o rastreio das cargas usando blockchain. Então, a Green Flat faz isso. Ela faz um trabalho de logística com blockchain, mas o core do negócio dela é a sustentabilidade, reciclagem e reutilização de lixo. E aqui, a gente tem os casos de uso mais gerais e são na área de evento, né? Tem ingressos que já tem protocolos que fazem vendas de ingressos com NFT, né? Ele gera NFT e fala esse NFT aqui, pá, pá, ingresso para o evento tal, dia tal, dia tal. E você tem aquela NFT lá. E isso é bom porque, por exemplo, não tem como ninguém falsificar o NFT, né? Mas tem gente que falsifica ingressos de show, de jogos de futebol e tudo mais. Então, digamos que todos os ingressos de um jogo de futebol vendido no NFT, a gente vai ter a garantia de que aquilo não vai ser falsificado, entendeu? Então, já tem empresas trabalhando na venda de ingressos e fazendo todo o trabalho de ingressos lá no blockchain NFT, né? Tem o que eu citei mais cedo, foi o rastreio de cargas. A gente já vê que está revendo não autorizado também. Sim, mano. Sim, Tiago. Ele ajuda a evitar revenda não autorizada porque, tipo, as NFTs, elas têm royalties, né? Então, ok, você pode revender seu ingresso, só que, vamos supor, eu como dono do meu evento, né? Eu crio um evento e tal, e aí eu seto os royalties, né? De revenda para 10%. Eu configuro lá os royalties de revenda de 10%. Ok, você pode vender seu ingresso para o Camilo, 10% dessa venda vem para mim, 90% vai para você. E aí eu não tenho você e o Camilo com o ingresso, né? O ingresso agora é do Camilo. Então, para o host do evento, para mim, no caso, é ok. Vai, sei lá, se eu vi 100 pessoas no meu evento, ainda vai vir 100 pessoas, entendeu? E eu ganhei com essa revenda, né? E a cada revenda eu vou ganhar 10% e tal. Então, é tipo, é, em caso de revenda eu ainda ganho, né? Então, tipo, para quem é dono de evento, né? Ele pode fazer isso para controlar mais ou menos as vendas e ele sabe quem revendeu aquele ingresso e que dia foi revendido e tal. E aí ele pode fazer isso, né? E nunca vai ter, sei lá, facilicação de ingressos. Porque os ingressos eles já são criados num volume de ingressos lá e eles são controlados, né? Nunca vai ter, sei lá, tem mil NFTs, aí tu criou um a mais. Não, não vai ter isso. Sim, mano, assim, um dos usos de NFT é propriedade, propriedade real, né? Que chama, que é real estate no inglês. É tipo, sei lá, tem empresas já, eu não sei muita fundo, eu vi só um colega meu comentando, tá? Que eles vendem partes de casas de imóveis com NFTs, entendeu? Então, você compra um NFT de um imóvel que vale 10%. Não tem fundo imobiliário que a galera investe, tipo, sei lá, compra 10% de um shopping, 1% de um shopping e aí você vai pagando e tal. E você ganha seu retorno como o preço do aluguel daquele shopping. Então, é basicamente isso, né? Aí o pessoal vem em NFT e se você tem um NFT, você vai ganhar, vamos supor, 10% daquela casa lá, né? Então, quando venderem a casa ou quando pagarem aluguel da casa, 10% vai pra você, você não precisa fazer nada, você só precisa ter aquilo lá, entendeu? Mesma coisa que jogadoras de futebol, né? Agora que muitas pessoas no esporte, né, estão entrando nessa aula de NFT e tal, é possível que isso seja seja aplicado até em breve, né, mano? É tipo, fazer com que jogadores e dirigentes dos NFTs pra transacionar alguma coisa assim e tal. É isso. Estou até esperando o dia que a notícia de que algum jogador foi vendido, sei lá, por 50 Ethereum, digamos assim, né? Geralmente a gente fala em euros, né? Então, assim, não é de euros, mas um dia, eu acho que vai ser em breve, os tubos vão transacionar em tipo, tomando mesmo. aqui, né, vendas de foto como NFTs, a gente tem sites de pessoas que são fotógrafos, né? Fotógrafos que vendem fotos de sempre, né? Não é uma coisa nova, né? Quem é fotógrafo vende fotos em sites, em plataformas, e tem sites que tiram até 60% de comissão em cima das fotos, né? Então, é uma parada bem salgada pra quem é fotógrafo, né? Você tira uma foto, você faz todo o trabalho e no final você ganha só 40% do valor pago, né? Com NFTs não, com NFTs você pode ganhar o valor cheio daquilo lá, né? 5%, e ainda na revenda você ganha uma porcentagem em cima, né? Inclusive, pessoas já estão fazendo isso hoje, e eu tenho até 11 NFTs de foto, um colega meu tirou na viagem dele, eu tenho uns lá, e aí, sei lá, caso eu queira eu posso revender, caso ele queira eu posso vender pra alguém o NFTs dele, né? Então, é uma coisa bem, bem, é um caso de uso bem da hora que já está sendo implementado e pode ajudar muitas pessoas. E aqui, pagamento internacional, só voltando um pouco, além disso, com sites de fotos, por exemplo, do Brasil, eles têm um alcance só no Brasil, né? Como um blockchain internacional e os sites que vendem NFTs são internacionais, várias pessoas do mundo estão vendo aquilo, né? Então, você tem um alcance maior, um público maior pra comprar seu trabalho, né? Aqui, a gente tem pagamentos internacionais, né? Tem blockchains que são voltadas pra pagamento, né? pra segurar sem pagamento. Então, a gente consegue fazer pagamento, sei lá, daqui pra qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, tipo se fosse o PIX internacional, qualquer hora, a transação demora, sei lá, 10, 15 segundos, 20 segundos, no máximo 30, assim, porque está muito prossecionado. Então, você consegue ganhar qualquer montante de dinheiro, né? Tem a moeda que eu falei que é indexada em dólares, então, você pode mandar, sei lá, tantos dólares pra alguém e ela recebe lá na hora, em qualquer lugar do mundo. Então, é um caso de uso bem massa também pra blockchain, que se chama de DeFi, de finanças descentralizadas. E tem as músicas como o NFT, né? Que, não só as músicas em si, mas a interação com os artistas, né? A gente tinha, a gente não. Eu trabalhei num projeto um tempo que tinha essa visão, né? de vender, era tipo um marketplace de NFTs, uma loja de NFT, você comprava um NFT, sei lá, um NFT do Kanye West, por exemplo. E aí, você tem acesso a uma comunidade privada do Kanye West, entendeu? E aí, você comprou outro NFT, um NFT de outra coleção do Kanye West. Aí, você vai ter acesso a um show dele, é como se fosse um ingresso, entendeu? E assim vai. Outra NFT, você tem acesso a uma música mais cedo do que todo mundo. Então, essa plataforma faz isso e pra quem é artista, né? é bom, porque ele tem uma liberdade a mais, ele não precisa estar ali no independente de plataformas tipo Spotify ou iTunes, né? iTunes não, Apple Music e tudo mais, né? Ele pode fazer a própria, o próprio branding dele ali e tal e ele ganha a maior parte dos lucros ali. Então, é isso. Essas são as utilidades de NFT que a gente tem no dia a dia, né? Não são todas, claro, mas são as principais que eu achei que eu achei relevante pra trazer aqui pra gente conversar sobre, né? E é isso. Vou passar, vou passar. Agora, quem quiser perguntar ou fazer alguma observação, pode ficar à vontade pra qualquer coisa, vamos conversar e é isso. Ah, aqui o Tiago perguntou, seria possível algo para a game dev vender o token que futuramente não compreste poder jogar junto pra plataforma? cara, a situação me agradece sim, mano. Até, tipo, já tem projetos de game dev, mas eu não sou muito ligado no jogo, assim, né? Por isso, eu não acompanho o cenário de como tá game dev com blockchain e tal, com criptomoedas. Mas tem, até uns amigos meus que estão fazendo o jogo deles lá e é isso, mano. É isso, tem, já existe isso aí. A galera já vende tokens, tem um jogo chamado X-Infinity, que é bem popular, aí o Rafael até ficou aqui. E os personagens são NFTs, né? Você compra NFTs, você vai fazendo um upgrade nos personagens e tal, e você ganha dinheiro lá, eu não sei como funciona, porque eu nunca joguei, acho que o Rafael pode falar melhor se ele quiser aí sobre como funciona o X-Infinity. Pode falar, Rafael? Sim, na verdade, na verdade, tem, tem uma, uma porção aí de jogos, Cada vez está provocando mais jogos com DeFi e muitos são em cima da blockchain da Ethereum, né? E aconteceu do X-Infinity, ele foi construído inicialmente na blockchain da Ethereum e aí eles depois criaram a blockchain própria, né? Porque o Ethereum estava se tornando muito caro e aí eles não estavam mais conseguindo transacionar e como tem gente que está ganhando horrores, estava ganhando horrores de dinheiro jogando o X-Infinity, começou a atrair muita atenção, o pessoal começou a jogar e aí começou a diminuir a recompensa, né? Então o X-Infinity é um jogo que tem aí vários, várias criptos envolvidos, né? Tem os NFTs dos bichinhos que você pode ter, tipo um Pokémon lá que você constrói um grupo e aí é caro porque você tem que pagar meio Ethereum, às vezes quase um Ethereum para ter um bichinho e precisa, e precisa de três para poder jogar, né? Então acabou criando um, um, um mercado paralelo que é o de aluguel de Axis para poder jogar. Então tem gente que investe dinheiro pesado, compra vários Axis e aluga para outras pessoas jogarem e uma parte do que eles faturam por mês jogando, eles têm que pagar para o dono do Axie, né? E aí tem outros jogos, tem o Illuvium que estão lançando aí, tem o The Central Land, são vários jogos aí que estão pipocando por tudo que é canto, mas é, bota aí no Google, bota no YouTube, joga os NFT, vai aparecer um monte de coisa, cada dia sai um novo. Da hora, mano, da hora. Aí o Thiago falou, mas eu digo, algo mais como, por exemplo, faço um jogo, aí eu vendo o token que seria a cópia do jogo, aí parte da venda iria ser distribuída entre as plataformas, Twitch, Xbox, PSN, eu não entendi, mano. Aí, boa, esse é um repositório que o Camilo mandou aí, um repositório que eu fiz sobre alguns, com alguns recursos, né, de tipo, que eu usei pesquisando sobre blockchain, que eu fiz para a ideia de envolver e tal, para saber desde o básico, que é blockchain, até desenvolver um produto, né, tipo, qualquer tipo de aplicação com smart contas e tudo mais, em cima do... Eu acho... Desculpa te interromper. Olá. Não, eu ia dizer que eu acho que eu entendi ali a questão dele, que ele falou sobre distribuição do jogo a partir de NFTs, né, ou sobre algum cripto. O que me parece é que é um caso de um smart contract. Você firma, você firma um contrato assinado na blockchain que alguém vai ter direito a alguma coisa em uma data futura e depois que está firmado esse contrato não tem como revogar, né. Então, de repente, fazer uma distribuição de um jogo, distribuição de produtos, de repente, seja o caso de usar um smart contract. Exatamente. O Victor falou aqui, ó, genial o exemplo da Earned Finance. É a idealização de jobs para devs no futuro. Sim, exatamente, Tiago. Tu compraria uma vez e aí tu poderia jogar em qualquer lugar, né. Tipo, comprou uma vez e você é dono daquela parte do jogo. Deixa eu ir para lá. Aí é que o Victor falou. É a idealização de jobs para devs no futuro. O job e o recebimento pode ser feito via smart contract. Se você é reconhecido pelo seu avatar, pode ser NFT ou não, metavessal. Sim, mano. Lá, se eu não me engano, eles pegam sua... Eles têm uma plataforma de controle, né, do que você fez ou não, do que você fez. Aí, digamos que eu entro lá, aí, beleza. Aí eu peguei uma task e submeti, né. Fiz o PR lá no Vitinho e tal. Aí um cara aprovou, né. Quando ele aprova, ele coloca na plataforma lá que eu fiz aquela task e tal. Aí, dependendo do nível de importância da task, eu tenho, sei lá, vamos dizer, 0.1 YFI, né, que é o token deles lá. Então, 0.1. Aí eu vou fazendo, né, vou fazendo testes e tal. Pelo dia eu faço um ou dois testes. No final do mês, digamos que eu tenho, sei lá, 50 tokens lá, aí aquele é meu salário. Eles mandam pra minha carteira e eu recebi aqueles tokens lá, entendeu? Então, tipo, é uma coisa bem massa. Aí não tem tech recruiter, não tem, sei lá, tech lead, não tem nada no meio. É só você se trabalha. É o que você sabe ou não fazer, né, depende de você. Você sabe fazer coisas, sabe fazer coisas menos complexas? Você vai receber proporcionalmente o que você sabe, né? Então, é massa, é uma coisa bem da hora, assim, pra quem deve. Eu tô afim de fazer alguma coisa lá já, né, tipo, eu tô falando com o Marco lá pra gente começar e eu ver se eu faço alguma coisa lá pra ver como funciona isso, né? Porque é uma parada bem massa mesmo, né? O open source do open source, tipo, tu tá ganhando pra trabalhar e é o open source lá, né? Então, tipo, um código aberto mesmo que a pessoa pode entrar e fazer. Pode trabalhar lá. Ok, o Frederico falou compre a NFT e recanto o jogo em qualquer plataforma que disponibilize o game. Aí o André falou tem um projeto chamado Ultra.io que parece ser o que o Tiago falou. O problema é que as plataformas aceitam... É, então, mano, o problema é isso, né? A Steam mesmo recentemente baniu jogos que mexem com moeda, né? Então, é complicado, mano. Querendo ou não, tu vai tirar o lucro deles, né? Tu vai tirar o lucro deles e trazer pra ti, né? Então, essas empresas grandes não se importam com, sei lá, descentralização. É uma coisa que eu tava falando com o Camilo aqui antes de começar. Tem gente que se importa com descentralização, tipo a gente aqui. Mas, sei lá, tem gente que não vai se importar. Eles querem saber eu vou ganhar mais ou vou ganhar o que com isso aí, né? Para as empresas grandes não faz sentido ter dinheiro lá de cita-moeda porque eles não vão ganhar o 5% deles lá, entendeu? Nem sei se é 5%, talvez seja até mais. Então, para eles isso não faz sentido. Aí, é isso, mano, é isso. Aí eu acho que a solução é fazer tipo X-Infinity aí, faz o próprio blockchain, faz o próprio plataforma, independente de Steam ou de Xbox ou de qualquer empresa de games, né? Sony, qualquer coisa assim. Então, é isso. É tipo, para descentralizar, você tem que descentralizar tudo, desde baixo até o final. Porque se você depende de uma empresa, tipo você depende da Steam que o seu game está lá, quando a Steam vê que aquele game não vai dar lucro para eles, por que eles vão deixar o seu game lá, entendeu? Então, você tem que fazer uma plataforma semelhante a Steam onde você vai disponibilizar o seu jogo e tal, tal, tal. Então, é isso. Uma pergunta que é bem interessante, a gente tem um colega no curso, eu estava conversando aqui com o Igor, que ele lançou recentemente uma coleção de NFT que teve um relativo sucesso, que foi o Phantom Chess. E eu gostaria de saber o que muda para a Dev, já que todo mundo aqui está na parte de tecnologia. Esse mercado de blockchain, ele é um mercado à parte ou ele se integra com o mercado que já existe hoje? É, mano. Mano, tem as duas possibilidades, as duas cenárias, né? Aqui o cenário da EARN Finance, por exemplo, é uma empresa totalmente diferente, igual o Victor observou aí, é tipo, é uma coisa para o futuro mesmo, deve, né? Mas, o fato de você entrar em uma empresa que não precisa, sei lá, não precisa passar por um processo seletivo e tudo mais, você pode chegar lá, faz a task com o que você sabe, entrega e recebe, pô, isso é uma coisa massa, né? Qualquer pessoa que hoje pode entrar lá e fazer uma task e receber, né? Tem uma plataforma chamada Gitcoin também, eles trabalham com isso, né? Você, tipo, contribui para códigos open source e os mantenedores do projeto eles te pagam, né? Pelo que você faz lá, é tipo um freela, digamos assim, só que é um freela, mas é um freela melhor, né? É tipo, é um freela mais, mais, digamos, com melhorias, né? Você tem certeza que o pagamento vai ser feito, porque é tudo via Smart Contact, você, tipo, ganha proporcionalmente o que você sabe, não tem um tipo de exploração ou você não ganha por horas, né? Que é uma parada bem chata, assim, para a dev, né? Você ganha por hora e não por produtividade. Então, cada vez mais, né? A tendência é que os trabalhos de devs blockchain sejam mais, tipo, mais livres, né? Além do que eu estava falando para ti antes, eu estava falando assim, é tipo, mano, você, em blockchain, você não tem a necessidade de um investimento muito grande, sabe? Você não tem que ter um time enorme, você não tem que ter, sei lá, uma estrutura enorme, tipo, de banco de dados e de infraestrutura, não, você tem a blockchain, que é... Você tem a blockchain, que é uma parada, uma parada pública e enorme e bem robusta, né? Você pode usar aquilo lá. Então, qualquer dev que aprende aquilo lá, ele pode fazer uma empresa que a menina vai ganhar bilhões e milhões de dólares. Empresas de DeFi, né? Tipo, protocolos de DeFi, eles não surgem de uma empresa grande de Facebook, eles surgem de Debs como nós, que, sei lá, três, quatro pessoas se juntam e programam, papapá, papapá, e tudo é open source, você pega os mais contextos que tem lá e você muda para o seu contexto, Customiza do seu jeito e aí você tem um produto que ele vai te render milhões de dólares e, sei lá, vai ganhar muito dinheiro e vai melhorar ele e tal. Então, em questão de para Debs, assim, pô, a melhor coisa do mundo, eu acho, que é o Web3, entendeu? Então, você consegue enxergar a utilidade para o Web3, né? Você consegue fazer seu próprio produto de uma forma barata, sem muito investimento e chega a muitas pessoas e é isso aí, você ganha a sua vida, você muda a sua vida, né? Com, 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 com desenvolvendo o Web3. o Rafael levantou a mão, vou dar o... Sim, é bem rapidinho que eu vi que vocês estavam falando ali das oportunidades para os Debs, né? Se a gente para para pensar, por exemplo, hoje, os smart contracts, para caso não tenha ficado claro, tem alguém que não pegou a ideia, é um contrato previamente assinado, né? Que ele vai acontecer depois que ele está na blockchain e quem faz os smart contracts hoje são programadores, então, não é um negócio que vai lá e tu redige no Word qual que é o contrato que ele vai acontecer, você precisa de um programador, então a gente precisa de Debs hoje para desenvolver smart contracts também. E aí, aproveitar que a gente está falando sobre carreira Dev e tal, eu queria te fazer uma pergunta para falar um pouquinho sobre isso, que toda hora a gente vê aí falando, ah, vai entrar a atualização tal na Ethereum, vai entrar a atualização na blockchain da Cardano, vai ser atualizado isso e aquilo, são desenvolvedores que estão trabalhando nisso, né? E se alguém aqui, por exemplo, quiser começar a trabalhar numa blockchain que já existe ou quiser começar a sua própria blockchain, são duas perguntas em uma, né? Por exemplo, se quiser contribuir para uma blockchain que já existe ou se quiser começar uma do zero, existe algum projeto open source, assim, a partir do qual pode começar? Fala um pouquinho sobre isso aí para a gente, por favor. É tudo open source, mano, é tudo open source, tipo, é tudo open source, tu pode achar, procurar no GitHub é a fundação Ethereum, que é a que mantém a blockchain Ethereum, lá tu vai ver os clientes, né, os nós lá e tal, e lá tu vai ver com diversos linguagens, Golem, Python, e lá tu pode pegar as issues, né, que tem lá e pode fazer o que tu quiser lá, mano, tipo, é open source, mano, é open source. Aí tem a Solana, que a Solana eu já trabalhei mais de perto, assim, né, digamos, com o projeto deles lá. A Ethereum eu nunca mexi lá, nunca, nunca tive muita interação, né, com o código da blockchain Ethereum, né, eu fiz muita coisa em cima dele, mas com a blockchain Ethereum não, mas na Solana já tem mais isso, a Solana é bem mais, digamos, ativa, assim, né, com questão de, tipo, de open source, porque a Solana ela tá mudando mais, entendeu, a Ethereum, ela, pra aprovar uma alteração na blockchain Ethereum é uma maior coisa e demora pra caramba, né, mas a Solana é mais dinâmica e tal, tem atualização, tipo, acho que, nesse ano teve uma atualização, no dezembro teve outra, entendeu, então, tipo, sempre vai melhorando, assim, né, melhorar mais, mais, assim, mais alto. E a Solana, ela, além dela ter a blockchain Solana, ela tem ferramentas na Solana, que são a Zoale, são os, algoritmos de aprovação de votos, né, então, é o que mais, resolver os nomes de domínio, mano, muita coisa, assim, a Solana tem, então, mesmo que você não seja fera na arquitetura blockchain, você sabe, sei lá, você sabe front-end, digamos assim, você pode melhorar, você pode otimizar o código das wallets, como elas interagem com os navegadores, então, pô, é uma coisa muito massa, o Camilo mandou aqui o GitHub da Solana, essas outras aqui, eu nunca mexi muito, tá, então, eu não posso falar mais, só que a Solana é uma bem boa para começar, já respondendo a pergunta do Tiago aqui, ele perguntou quais são as linguagens que são mais altas, e quais são, quais as dificuldades de usar, então, tipo, a Solana, ela é escrita em Rust, né, os smart contracts na Solana e a própria, os próprios validadores, né, são feitos em Rust, né, então, Rust é uma linguagem que ela está bem no mainstream ainda, pessoas usando, pessoas falando, não só no contexto de blockchain, né, Rust é uma linguagem que não surgiu no contexto de blockchain, então, a linguagem Rust, eu acho que vale a pena aprender, estou até aprendendo também, e em Ethereum, a linguagem Solidity, a Solidity é uma coisa mais específica para smart contracts, né, você não vai usar ela em outro lugar, a não ser no, em blockchain, mas Solidity, eu acho que é a mais fácil de aprender, porque ela tem uma semelhança muito, muito clara com linguagem que a gente já conhece, né, mais principalmente, como JavaScript, Java, então Solidity tem estruturas de dados e sintaxes parecidas com essas que eu citei, mas Rust é uma boa também, com essas duas linguagens, se você quiser trabalhar em Ethereum, é Solidity, vou escrever aqui, em Solana é Rust, esse repositório que a Camila mandou aqui, o Photon Tech barra Blockchain Academy, ele tem os recursos lá para vocês, por onde estudar e o que estudar para se desenvolver do blockchain, tá? Então, pode dar uma olhada lá, tem algumas coisas lá. Se quiserem abrir PR também, eu acho bom, tipo, porque ele está meio abandonado, né, tem muito tempo que eu não mexo lá e muitas pessoas, tipo, vêm e não adicionam coisas, então, eu estou tentando sempre adicionar coisas novas, né, mas, acaba que, às vezes, a gente fica para trás, então, quanto mais gente for estudando por lá e for adicionando, aí é melhor. E é isso, aí eu estou aprendendo o Rust aqui, por esse rap aqui que o Camila mandou, que é o livro de Rust, que é tipo uma documentação da linguagem, aí é um bom recurso para aprender. Esse aí é a tradução oficial que a comunidade de Rust do Brasil está fazendo. Não está completa. Eu tive um pouco de contato trabalhando também com um colega de trabalho que trabalhava na Thesis Foundation, que eles desenvolvem a blockchain da Thesis, e eles usavam o Camel como linguagem de programação, também uma alternativa. Para quem não conhece o Camel, tem um repositório ensinando a linguagem também. isso não foi pensado, é já agora mesmo. E aí tem essa Ligolang, que eu dei o site ali também, que é uma linguagem de smart contract, assim como a Solid, que eles criaram para facilitar. Ela é muito parecida com JavaScript. Então, se vocês sabem JavaScript e quiserem uma linguagem parecida, a Thesis com a Ligolang é bem próxima. assim, é uma alternativa. Inclusive, esses dias eu fui ver como é que funcionava na Thesis lá para fazer smart contract, e eu vi o Camel lá, não entendi nada, aí eu desisti. Mas, tem uma familiaridade com o JavaScript, eu vou ver a Ligol como funciona e tal. Bem massa, não sabia disso. Inclusive, a Ligol, ela tem quatro sintaxes diferentes. A mais usada é parecida com JavaScript, mas ela também tem outras sintaxes que se parecem com outras linguagens, no caso, tem uma que parece com a Kemal, tem outra que parece com o Reason. Então, dependendo do background da pessoa, às vezes dá para usar uma sintaxe, outra, mas o JavaScript eu acho que é excelente para quem está começando, porque a Ligol conhece. sim, João, a Doctur Rush é muito boa, mano. A Doctur Rush, tanto a documentação do livro, quanto o Rust by Example, que é outro recurso que eu gosto de ver lá também, que eles têm exemplos de cada tópico, né? Lá no livro, se eu não me engano, ele tem 24 capítulos, explicando cada coisa lá, e aí no Rust by Example, ele tem um exemplo para cada tópico. Aí você vai programando e vai aprendendo na prática, né? Então, a doc deles é muito bem feita, a questão de, tipo, das linguagens que eu conheço, que eu já vi a documentação, se não me engano, se eu não estou esquecendo de algum, é a melhor que eu já vi. Então, é bem boa mesmo. E, cara, eu acho que o Rust é uma linguagem boa para aprender, mesmo se você não quiser trabalhar com blockchain, Porque, tipo, é performática e tal, o pessoal gosta bastante de usar, diz que é bem boa mesmo. Eu não crudei para fazer nada em produção, mas eu estou aprendendo, estou percebendo que é bem máximo mesmo. Então, o Rust é uma linguagem só tem. Então, é isso, eu acho. muito obrigado, Igor, pelo tempo. Cara, foi muito massa. Eu acho que blockchain ainda é um assunto que o pessoal, eu, por exemplo, que eu estava te contando no começo, não conheço tanto ainda, então é sempre massa estar conhecendo mais e principalmente com alguém que está na área, assim, que eu não conheço tantas pessoas também hoje que trabalham exclusivamente com blockchain, que nem vocês. Então, muito obrigado mesmo pelo tempo, não sei se tu quer deixar alguma mensagem, alguma coisa aí para o pessoal. não, 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 só agradecer por terem ficado no meu vídeo aqui e é isso aí. Muito obrigado pelo convite, mano, para as coisas aqui e tal, espero que tenha ajudado bastante aí a galera e aberto a mente de alguns sobre como a gente pode usar, né, porque atualmente eu, eu, eu que trabalho com isso, estou com um pouco de saco cheio dessa parada de NFT, de blockchain e tudo mais, porque o pessoal realmente está está usando isso por, está, nossa, está uma coisa muito ruim, o pessoal fala muito disso de uma forma que ninguém sabe nada, então é bom a gente conversar sobre para esclarecer e ver o real uso e foi uma oportunidade para mim e talvez pode ser uma oportunidade para qualquer outra pessoa, né, então, pode crer, pode crer, vou mandar aí. Vou dar meu Twitter aqui, o Rafael, falou, Igor Lourens, esse aqui, só, deixa eu ver, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, pode, pode seguir lá, mano, às vezes eu falo alguma, às vezes eu falo alguma coisa, às vezes não, muitas vezes eu falo alguma coisa sobre blockchain, DeFi, NFT e arquitetura da blockchain lá, então, é isso, é, é isso, meu Twitter aqui, se quiser acompanhar, se quiser mandar qualquer dúvida, qualquer coisa também, pode mandar DM lá, que a gente conversa, se tiver qualquer dúvida sobre linguagem, sobre blockchain, sobre como funciona, DeFi, né, eu vou mandar também aqui, que o, um repositório, é o Web3 Brasil, que o, a gente está mantendo, né, tipo, o Marcos, o Marcos está mantendo, é, majoritariamente lá, só que, várias pessoas já tem contribuição para lá, com artigos e tal, a gente está traduzindo artigos e, Brasil, barra Web3 Brasil, a gente está traduzindo artigos relevantes em inglês, e fazendo artigos em português também, não, trazendo artigos em inglês, em português, e fazendo originais em português, então, junto com esse, Black Team Academy, são, são dois repositórios bem, bem da hora, para quem quer aprender, né, tanto, aqui no Web3 Brasil, já tem coisa mais, tipo, mais avançada, tem coisa mais para, mais, para iniciar, né, E amanhã, então, a gente tem o último dia da semana acadêmica, como sexta-feira, a gente normalmente não tem aula, as presenças acabam hoje, então amanhã é livre para quem quiser vir, mas eu quero convidar todo mundo para vir, porque a gente vai estar recebendo justamente o Eduardo, que ele justamente trabalha na Tesis Foundation, estava falando agora há pouco aqui, e ele vai estar falando para nós sobre um assunto que eu acho que atinge a maioria do pessoal que estuda na graduação, que é, por que Java é lento? Então, é um assunto aí que, eu acho que todo mundo ama Java bastante, a gente estudou bastante Java durante a graduação, e eu acho que vai ser um conteúdo que vai agregar bastante. É isso aí. Opa? Da hora, da hora, eu acho que não vai aparecer para ver, não vou escrever não, mas não vai aparecer para ver, porque, assim, isso me interessa, eu nunca soube o porquê, mas, eu estou com a palavra, com Java lento. É, a gente ouve falar bastante isso na internet também, eu também estou um pouco curioso para ouvir, então, eu espero encontrar todos vocês amanhã, e eu vou encerrando a chamada aqui agora. Muito obrigado a todo mundo que fez. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma